Música 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 Nome de rica é estela, nome de pobre é raimunda, rico só leva vantagem, pobre só leva na banca Música 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 Mas eu te peço do meu gesto, do verde meu robarmin Tchan tchan tchan, tchan 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 Garude seu morrender E você me segue sim, vem meu constocinho É tome, 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 tome Tome, 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 tome A moça da madinha Tchan 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 Tchan, 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 quero ouvir seu curadinho Tome, 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 amou sua danadinha Tô desejando você, eu também pego a você Tchan, 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 tchan Deixo você bem molir, eu te pego do jeitinho, eu tô aqui Tome, 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 to Tome, tome, tome É o violão de palmas Vamos ver sim Sim, para, violões Mas se eu tiver do meu jeito Do jeito que eu tô assim É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu puderinho E você disser que sim Vem meu gostosinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome É o sua cantadinha É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Quero ouvir seu puderinho É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome É o sua cantadinha Tô desejando você Se eu também pegar você É tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem mali Se eu te pego do jeitinho Do jeito que eu tô a fim É tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome É o seu cantadinha Tchan, tchan, tchan Tchan, 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 tchan Tchan, tchan, tchan Deixo você bem mali É tome, tome, tome É tome, tome, tome Tome, tome, tome É você tão nasci É ori! Eu vi ué! Eu vi ué! Tpanho, tôme, tome Tchan, tchan, tchan Vai's, vaie's, vaie's Tchan, tchan Maravilhosa. O seu corpete abriu. É porque você tá muito gorda. É mais de 4 anos, viada. Eu tô vendo, tá muito encardida. É naftalina. Engraçado que a única coisa de bonita da roupa é o sapato. E ninguém vê. 25 reais, vibração de santinho. Tá vendo você? Quem manda você ter um pé grande e grosso? João e o pé de fechão. Por que você tá com essa cara de mongoloide? Onde eu estou? Não tá me revencendo? Não. Eu tava fazendo um número masculino. Tive um negócio que rodou na minha cabeça. Eu tô me sentindo mulher. Não tá me reconhecendo? Timote. O coronel. Não. E você quem é? Meu nome? Bianca. Nossa, Bianca. Bianca. Bianca, você mora aonde? Um pouquinho acima de jacaré-paguá. E aonde fica um pouco mais acima? É um pouco mais acima. O público quer saber. Quem ela quer? Não. Não. As pessoas mandaram você com mongoloide. Não é possível. Gente, eu moro assim. Você pode pegar qualquer condução que vai até a Barra. Chegando a Barra, tem um coletivo chamado Pegasus 882. E aí você sobe a serra, desce a serra, passa pela Pedra de Guaratipa, Barra de Guaratipa, Piraquê, chega a Reda do Piraquê, chega Cesarão. É onde eu moro. Santa Cruz, querida, casa própria. É um escândalo. É um condomínio maravilhoso. Tem elevador, panorâmico. Porque todo furado de Barra, medirador de 12. A gente vê pelo furado da Barra toda a comunidade. O posto de saúde foi fechado, porque não vai fechar e vai ficar assim mesmo. Mas nós temos um UPA no Cesarão. UPA, você vai lá e toma gestão direitosa que você precisa. Não confunda o meu corpo com o seu, querida. Entendeu? A cor daqui é você. A careca é você. A passiva é você. A que tem uma rola pequena é você. A que é feia é você. Eu acho que você tá falando um pouco demais da minha intimidade. E não te dou essa confiança. Olha o feijão. PÁ! Pode morrer qualquer dia desse. Viu, querida? Por favor. Vem falar da minha intimidade. Nunca vi o meu pênis, que eu sou filha. Não fala coisa lá, não. Nunca vi meu ônus. Entendeu? Eu sou uma pessoa totalmente atlética. Eu faço a linha comercial, ativa, passiva, comerciante, universitária. Fala que eu te escuto, eu topo tudo. Entendeu? Você está certíssima. Eu já não posso falar o mesmo. Porque os homens quando olham pra mim, ele diz... É até que eu te acho bonitinha, galera. Mas rapaz, você é a suja do... Acho que é o cabelo que não tá bem. Emília. Emília, tá vendo? Emília é uma boneca voodô. É uma boneca que já... Não, Chucky, olha pra isso. Olha, Caíca é o novo boneco da Grom com a estrela. É um boneco que não deu certo. O pior de tudo é que eu soube que a Jade tava passeando pelo shop e viu um bonequinho que era a cara da Caíca. E trouxe pra ela de presente. Gente, se vocês verem a cara do boneco, é a cara da Caíca. E o pior é que ela conseguiu deixar o boneco feio igual a ela. Você se assusta do boneco. Porque o boneco olha pra você e diz assim... Vou te levar pro inferno. Você fica com medo de olhar pro boneco. Que boneco maldito é aquele? Eu não sei porque que você tem inveja da minha beleza, Alicia. Porque as pessoas me acham bonita. Só não sou bonita! Tá vendo, querida? É você que é feia aqui. Pergunta isso, gente, do INC na América de Beirada. Pergunta isso, tia de domingo. Não, domingo eu vou querer que você pergunte. Porque as pessoas aqui estão... É incrível. Eu estava na fila, brinquei com todo mundo. As pessoas estavam assim, ó. Tava gostosa! Oi! Dá um sorriso, povo! Aí você entra, pega e estão duas e meia da manhã. Olha, pessoal. Cadê o sorriso? Uhul! É porque na rua tá comendo o que a mãe passa. E desculpa! É meu filho! É de água. Entendeu? Fica comendo. Nossa! Como é difícil ser bonita nesse país. Eu fui confundida para dar homem. Nome cálvia. Fui confundida com o Mussum. E agora, com o Alcione. Olha, bicha! É meu cu! Vamos chegar no espetáculo. Porque o show tá babado. Tem 40 bichas lá dentro. Vocês querem ver. Desculpa o plástico. Que a bicha é de Candomblé. Eu tenho esse plástico. Cuidado. Estamos aqui contra os Smilers. Grimmies. É uma coisa. Hoje é o aniversário dela. Ela veio de Manaus. Ela foi a sua Zuma Marroa. Parabéns. Vamos aplaudir, gente. Um pequeno colegalho da gente. É porque ninguém tá te vendo. Não fica em pé, senhor. Não fica em pé, senhor. Ela não tá conseguindo, não. Onde o senhor está fazendo? Irmã de Corvo, meio da Karina. Mentira. Mas você é pior. É? Você é pior. Graças a Deus. Obrigado, senhor. Deus me pare que eu não tenho um real. Não, gostosa também você exagerou. Porra. Vocês acham que eu sou a pior? Não! Calma agora essa bicha! Tá me sorry, querida. Me desculpa. Eu sou fina. Ah, por favor. Eu uso perfume de avão, querida. Pois é, meu Deus Perlinho. Ela. Deslumplante, maravilhosa, gostosa e absoluta. É você não, porra.